Música Começou a segunda fase de imunização contra o HPV em meninas de 11 a 13 anos. Ao todo, são três doses de vacina que ajudam a proteger do vírus, que está associado ao aparecimento do câncer do colo do útero, o terceiro tipo que mais mata mulheres no Brasil. Veja na reportagem da redação da NBR. Música Há seis meses, o Ministério da Saúde começou a aplicar, em meninas de 11 a 13 anos, a vacina que garante a imunização contra o HPV. Para quem ainda não tomou a primeira dose, a vacina continua disponível em escolas de todo o país e em postos de saúde. Vai ter início a aplicação da segunda das três doses da vacina. Música O HPV está intimamente relacionado com o câncer de colo uterino. Quando você avalia as pacientes que já têm câncer, praticamente todas elas tiveram contato com o HPV. 80% da população, até 90% da população já teve ou vai ter contato com o HPV a partir de uma relação sexual. Então, o ideal é evitar que a infecção propicie posteriormente o aparecimento da doença. E para você ter imunidade suficiente adequada contra o vírus, a melhor maneira de que isso aconteça é através da vacinação. A meta do Ministério da Saúde, estipulada em março, era dar a primeira dose da vacina a 80% dos 4,9 milhões de pré-adolescentes de 11 a 13 anos residentes no país. Em seis meses, o objetivo já foi alcançado. 87,3% do público-alvo, o equivalente a 4,3 milhões de meninas, foram vacinadas. E a partir de 2016, a imunização vai ser ampliada a meninas mais jovens. Estabelecemos uma estratégia que foi, neste primeiro ano, começar com as meninas de 11 a 13 anos. A partir do ano que vem, as meninas de 9, 10 anos. E a partir daí, fica, a partir de 2016, ficariam as meninas de 9 anos de idade. Entrando no calendário, antes de qualquer início de atividade sexual, ou seja, de contato com o HPV. Antes, no momento muito adequado de resposta imunológica do organismo das próprias meninas, atendendo as recomendações internacionais, numa estratégia que, para nós, vai dar um resultado muito importante para que a gente possa enfrentar o câncer do colo cérvico-terino. Cada dose da vacina custa R$ 31,02 ao governo federal. De acordo com o Ministério da Saúde, este é o menor preço praticado no mercado. Durante cinco anos, o investimento vai ser de R$ 1,1 bilhão e R$ 100 milhões na compra de 41 milhões de doses. E está prevista a transferência de tecnologia para que o laboratório público do Instituto Butantan produza a vacina. Além de gerar uma economia importante, se estima de cerca de R$ 90 milhões ao longo de cinco anos, tem um ganho que é incalculável, que é o desenvolvimento tecnológico, o fortalecimento do Instituto Butantan como nosso grande produtor de vacina, junto com o Instituto de Biomanguinhos. A vacina que está sendo administrada é a mesma no mundo inteiro. Então, ela é eficiente e reconhecida no mundo inteiro como eficaz. E deve ser usada, então, para prevenir essas infecções. Legenda Adriana Zanotto